Ok, que tal agora cantarmos umas músicas de Jam Project? Tem algumas aí que vamos cantar, espero que vocês curtam. Jam, Jamu e Arimazuka. Ok, listen, Jam Project! Jam, Jamu e Arimazuka. Jam, Jamu e Arimazuka. Famir, dramática. Mamu e Arimazuka. 声が鳴り響く この国が見えた昨日を繰り切って 時代の渦の中へ いま俺は何を信じて この胸に何を抱きしめて A CIDADE NO BRASIL 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 E o amor, o amor